Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem nosso valor Aquele retinho de perfume dela que fricou no braço Sobre a feitiadeira mostrando que o braço já foi o cenário de um grande amor E hoje que eu me encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palestrão Lembrei tudo entre nós do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já estendo dado em mãos do sol